E agora o bicho vai brinca! Tô chegando e é de bicho, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa história de se fazer difícil Pra quê? Pra quê? Tô chegando, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não grito ideia não, não quero confusão Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar Chegou a ropa de elitio, osso duro de ruê Pega ou pega geral, também vai pegar você Trapa de elitio, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Trapa de elitio, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Trapa de elitio, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, tô chegando e vou passar, cheguei de repente, vai ser diferente Sai da minha frente, meu irmão, não, não digo isso, não, tô chegando, é de ladrão Porque quando eu pego lá, vou pela mão, eu não mando recado, não vou dar contra a mão Luta, bobeira, não, cê tá na minha mão, segunda foi, é só história pra contar Não vem com ideia, não, não quero confusão, mas vamos ao jogo que eu acho o bicho vai chegar Entende que a criança chora, mas a mãe não escuta, você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu, a diferença é que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Trapa de elite ou sudro de ruê, pega outra e a geral, também vai pegar você Trapa de elite ou sudro de ruê, pega um pega geral e também vai pegar você Trapa de elite ou sudro de ruê, pega outra e a geral, também vai pegar você Trapa de elite ou sudro de ruê, pega outra e a geral, também vai pegar você